Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Literato, uma iniciativa do Centro Cultural Banco do Nordeste que tem como objetivo apresentar e debater os novos lançamentos dos grandes nomes da literatura nordestina Hoje vamos receber o poeta e escritor paraibano Gessie Quirino que vai debater com os nossos convidados e com a plateia o seu último trabalho, Bandeira Nordestina Participam do programa como mediador o compositor e músico Dilson Pinheiro e como debatedora a professora Simone de Castro Gessie Quirino fala do seu processo de criação e sobre sua carreira literária além de nos presentear com seus poemas e causos Lá em Campina Grande a gente tinha assim um ponto de convergência de tudo que é Caririzeiro, Brejeiro, Sertandês, tudo ali em Campina Grande e eu declamava, eu sempre fui de formar pequenas plateias, isso em colégio, já no ginásio então pequenas plateias, contando uma historinha, declamando o Zé da Luz Zé Clamando, Zé Laurentino, primeiramente Zé Laurentino Zé Laurentino é de Puxina não, é colado com Campina Grande e eu declamava eu a Câmia Nobelina, Matuto no futebol então eu sempre procurei imprimir, acho que uma marca quiriniana até mesmo numa piada, a pessoa contava uma piada a piada era onde eu tinha, eu dava um molho diferenciado naquela piada então essa piada contada por mim e contada por aquela outra pessoa então aquele jeito, eu sempre fui de declamar depois eu já comecei a exercitar fazendo alguns poemas e sem dizer nada eu colocava no meio dos outros eu dizia uma história de Zé da Luz, dizia uma história de Zé Laurentino Renato Caldas, daqui do Rio Grande do Norte e daqui a pouco aparecia um poema de Gessier ali no meio sem que ninguém soubesse e eu já observava que tinha a mesma receptividade então foi aí onde nasceu o poeta o poeta nasceu depois do declamador e à medida que eu fui desenvolvendo mais poemas, mais histórias inclusive os causos, que eu faço uns causos também então os dos outros autores, dos meus professores no caso eles foram ficando assim mais de lado e eu fui apresentando mais os meus aí depois só os meus no momento eu estou dando eu estou praticamente dizendo só os meus porque já são sete livros, né de cada livro tem pelo menos 40 e poucas histórias eu tenho de memória, eu acho que um 80% do que está escrito negócio de doido e de modo que foi assim nasceu primeiro o declamador depois nasceu o poeta esses personagens todos que aparecem essas paisagens todas, né como tem o senhor de paisagem do interior são paisagem e personagens vivenciados pelo Quirino, pessoa ou são, faz parte do seu imaginário também, como de muitas pessoas que já são urbanos que não tiveram essa experiência mais concreta com o sertão eu gosto até de fazer referência a primeira vez que eu vi um vaqueiro eu vi um vaqueiro paramentado eu acho que quando eu tinha uns 17, 16, 17 anos eu andava lá pro lado de Jericó Catolé do Rocha, aqui no sertão da Paraíba e até então eu só via vaqueiro em exposição de animais que ele está numa situação até mais confortável que a gente está só tratando daquele animal ali dentro do dia da exposição e via um vaqueiro paramentado às vezes em situações de teatro ou seja, uma pessoa representando o vaqueiro eu estava em Jericó, na fazenda de Geraldo Salvini e eu vi um vaqueiro chegado em uma pega de boi paramentado de gibão, de perneira, de chapéu, de espora de tudo que o... e suado, aquele cavalo e ele chegou no terreiro da fazenda ele desceu, pegou um punhado de terra jogou pra cima e falou que tinha pegado a reis e eu vi esse vaqueiro pela primeira vez não era um vaqueiro alto mas desse meio agalegado do pescoço vermelho e eu tinha uma verdadeira idolatria ou seja, eu ainda usava muito o guerreiro medieval que era o que eu assistia no cinema na minha adolescência o cinema era o faroeste, era o Django e os filmes medievais de Ivanoé, de Ricardo Coração do Leão então o meu referencial de grandeza o homem forte era o guerreiro medieval e eu vi neste dia, eu vi na figura do vaqueiro o guerreiro medieval você só pensa, você é um bravo então eu já tinha interesse pela causa matuta pela graça, pelo lado hilariante da palavra são as historinhas de matuto seja aquela rasteira e o pulo do gato que o matuto dá em todas as historinhas você é um dos maiores especialistas do idioma matuteis você tem uma capacidade de fabricação de palavras impressionante não só os temas que você escolhe muito bem mas essa fabricação de palavras que você tem que é presente muito em todas as suas poesias como é que surgiu isso? esse aí é um processo também de observação eu ando com um gravadorzinho no bolso ando com um risco e rabisco e até mesmo eu vejo eu tenho uma coisa muito dispersa muitas vezes eu leio já li uma determinada frase depois eu vou ler e não é aquilo então aquele próprio erro ontem mesmo eu tinha anotado canal de som para o violino que era pedindo uma pessoa uma pessoa dizia você quer o que? eu disse eu quero canal de som para dois violões quero canal de som e tinha canal de som para o violino eu entendi eu li carne de sol sabe? aí eu quinta carne de sol para violino aí pronto isso aí eu já anotei e já está no meu tambureto de dados eu vou inventar alguma coisa com carne de sol para violino eu não sei se vai ser um tema um tema de Rebeca sabe? então aquela leitura errada ela de repente ela passa a ser o certo na minha ótica está entendendo? essa coisa de a deformação eu acho que a gente tem que trabalhar em busca muito mais não só de se aproximar um pouco mais da realidade que é uma coisa que existe o professor o acadêmico ele pode defender a forma correta de escrever ele pode defender como intelectual mas ele não pode deixar de reconhecer que no dia a dia você com a sua a pessoa que trabalha na sua casa essas pessoas falam aquilo normalmente né? então quando a gente quando eu escrevo daquela forma errada eu escrevo até homenageando essa pessoa porque não sei se você percebe em todas as minhas histórias todo matuto sai ganhando matuto não perde comigo de jeito nenhum inclusive eu gosto até de contar um caos é um caos curtinho que por sinal não é meu que é mostrando o respeito que as pessoas devem ter pelas pessoas simples pelo matuto